Fala rapaziada, aqui tá falando é o Doug, tá rolando um sorteio muito pico em parceria com a Nash e com o Gus, mano, de um inventário Chernobyl. O inventário tem um tema tóxico, mano, então várias skins tem um tema tipo caveira, bagulho de tóxico, tá ligado? E lembrando que nesse inventário, mano, vai ter faca, mano, é uma falca enferrujada, beleza? Pra você participar é bem simples, mano, você vai clicar no link da descrição aí, beleza? Depois que você fizer tudo que tá pedindo aqui, você já vai tá participando e concorrendo a esse inventário aqui com uma faca, mano. Então é nóis rapaziada, não deixa de participar, mano, o link tá na descrição, aproveita, é nóis, valeu! É hora de encher o seu inventário com skins legais. Abra nossas caixas, ganhe skins incríveis. Faça o upgrade delas e retire-as para seu inventário da Steam de uma só vez. Ou tente ganhar skins mais caras, se tiver coragem. Skin Club, skins legais para todos. E rapaziada, se liga só nessa Flip Doppler, mano. Essa faca tá lá na Nest Store com um preço muito bom, mano, ela tá saindo por R$ 689 e usando o cupom FABRIKA ela fica mais barata ainda, mano. Então se você tiver afim de pegar essa faquinha aqui, mano, entra na Nest Store, pesquisa Flip Doppler. Ela vai aparecer pra você lá, beleza? Aí você vai lá, usa o cupom FABRIKA naquele pique, demorou? Já leva uma faquinha muito pique com preço bom e um pouco mais de desconto ainda, mano. Lembrando que você tem a oportunidade de aparecer aqui no canal fazendo uma compra na Nest, mano. É só fazer a compra utilizando o cupom FABRIKA, tirar uma print e postar lá no Twitter marcando eu, a Nest e o Flash. Ou o nosso Twitter do canal, beleza? Que é Fábrica Prata. Fazendo isso, você tem a oportunidade de aparecer aqui no canal, vai ganhar desconto e ainda vai ganhar um brinde da Nest, mano. No seu inventário, demorou? Nesse vídeo aqui, rapaziada, eu vou agradecer o Henrique, mano. Ele comprou aqui, ó, uma WP Ateris, uma UMP e uma DIGO, mano. Ainda ganhou um adesivinho da MBR de brinde da Nest. Valeu demais aí, Henrique, por ter usado o nosso cupom, mano. Tamo junto. Espero que você tenha gostado aí de comprar na Nest, ainda mais utilizando o cupom FABRIKA, demorou? Então é isso, rapaziada. Fica com o vídeo aí, tamo junto, valeu. Fica com o vídeo, rapaziada. Fica com o vídeo, rapaziada. Calma, fala, retuma, fala. Dá no meu momento, dá no meu momento. Xuxa, 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 tem, Xuxa, tem. Xuxa! Não é Xuxa! Entrega a Nilba! Vai, Xuxa. Tem a bomba, tem a bomba. Caiu a bomba, 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 último. Voltei, voltei, bomba. Tem a bomba, tem a bomba. Tem a bomba, tem a bomba. Acabou, tem a bomba. Tem a bomba, tem a bomba. Tem a bomba. Vem! Vem! Vem da minha, caralho! Aí, dois, aí, dois. Calma, é. Calma, calma. Vem! 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 Vamos! Vem! Então, um, então, dois, dois! Boa, cara! C4! C4! Pega a barona! C4! 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 É o último! É o último! O AX2, fala! O AX2 é uma W, velho! Não toque ao seu igual. Relaxa, velho. Vem na minha, filhão. Não toque ao seu igual. Vem na minha, filhão. Boa, caralho. Isso aí, velho. Seguramos com dois o bomb. Boa, Fênix. Boa, El. Só precisou de dois. Eu só quero ser coque morto aqui. Passa lá, El. Catch, catch, catch. Catch, guys. Plata, plata, plata. Eu não escondigo, eu ainda não posso. Segue, tô certo, tô certo. Nossa, é meu, aqui de escondido. 3 de live. Catch, catch, catch. Ah, tô catch? Não, dá pra tudo. Boa, caralho. Volta, volta, volta. Matão C4. Volta, volta. Seja a cara, deixa a cara, fecha o micrófono. Tá. Os dois estavam lá, né, Betis? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.